Não Há Não Há Não Há Nem Pode Há Não Há Não Há O Samba vem de lá Alegria também Coré na faceira Só Mangueira tem Mangueira Deixa São Carlos falar Deixa o Salgueiro dizer Não Há Nem Pode Háver Como Mangueira não Há O Samba vem de lá Alegria também Coré na faceira Só Mangueira tem 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 Legenda Adriana Zanotto